Conohae no fuxiu da to Uchiha no aku ni tsukareta kozou ga Koko de washi ga Uidai me sa Tô assassinando o tia Esse clã é ralo Hoje o pai ta midi, vou ensinar pra esses otário Pega a visão que eu inventei Esses jutsu mais respeito Eu sou o kai se não te deito no mano Não segura esse grime Diz pra flowzada eu tô Birama no pique Querem ser respeitados mas Eu to avançado Quando vem de glock eu mato todos comem a drago Olha só o corte que eu fiz na sua barriga Mano já acordei querendo matar uns o tia Eles querem me parar Mas tudo não aguenta briga Eles podem até tentar Mas vão perder a vida NINJA WEB Esses ninjas eles não tem salsa O pai ta liso E hoje é só uma saca Engole o choro Que eu to mandrado Hirai shingiri é o clã Sem jô no bairro Colo na minha goma que não vai dar nada Pode mandar busca que o pai ta armado A tira falou que cancelou o madara Se tem o tia morto é balina quebrada Cudo cabelo branco atinado pega marra lanço Me proibidown Ninja mas foda da sala terão que me aturar Aqui meu drip A vassala hirashina e sai com maia do vela esgo a bala VVS VVS tenho no meu squat Cegando o tiras com meu brilhante Esses cara não sabe ser elegante Passo por eles com o meu poste Ta ligado mano que eu te aparo Você sabe como é fraco Seu cantor nunca foi para disso E tu te aparo Passa logo esses placos Antes que eu te amasse Tô de fogueta na quebra Desenpico de etalho Me ressuscitaram Eles me ressuscitaram Eu sou o pique Jason Eu vou mas sempre volto Pra acabar com tudo desses otários Eles querem matar minha vibe Toma meu plug pra bugar minha sprites Sabe que o Tobira é chefe da aldeia Chefe chefe não é pai e vocês sabem Tô surfando nesse hype A brisa faz ter parambitão Fleck de um leite inagualável Segundo o Hokage VVS tenho no meu wristwatch Cegando o tiras com meu brilhante Esses cara não sabe ser elegante Passo por eles com o meu proibido VVS tenho no meu friend VVS tenho no meuander Segundo o tiras com meu irmã Manis a violent Esses cara não sabe ser elegante Um panzapura, let's go, meu fãniz Manizá, wait, wait, TVS tem um nó Manizá, wait, 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 second o chi haco Manizá, wait, 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 wait Manizá, wait, 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 wait Um panzapura, let's go, meu fãniz